Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar respondendo ao pedido da Fadeli Brito. Ela pediu que eu fizesse uma imagem nesse livro aqui, da Disney Princesas, tá? Da Art de Cor. E eu escolhi esse aqui, essa imagem grandona aí, né? Pra gente estar podendo colorir. Peguei essa caixa aqui da MAP, o giz plastiquinho, e tô aqui com os lápis da Giotto, tá? Essa caixa aqui é aquarelável, tá? Eu já tirei alguns lápis ali pra fazer algum colorido, né? Já deixei um pouco aí adiantado pra gente, né? Tem dia que eu não faço isso, né? Mas hoje eu deixei aqui, gente. Então, tem partes que eu vou estar usando o giz pastel, ou o giz de cera, e tem partes que eu vou estar usando o lápis de cor, tá? Eu vou começar aqui utilizando o lápis de cor, tá? Aqui do lado, ele tem os galhinhos, e tem o tapete aqui. E eu vou estar fazendo os matinhos, os galhos, né? No caso é só as folhas, né? Porque o galho já tá preto, então não tem como pintar. É... Eu vou estar usando esses dois aqui, gente. É... Ele não tem nome aqui, sabe? Ele não tem nome de cor, tá? Mas é o... O verde médio e o verde claro. Eu pensei em estar utilizando o verde escuro, mas eu achei que ele era bem escuro, e então eu achei melhor usar esse verde intermediário e o mais claro, né? Eu vou estar depositando aqui o nosso lápis, tá? Eu hoje optei por uma folha de acetato, tá bom? Eu só vou estar fazendo esse pedaço desses galhinhos aqui, depois eu vou direto aí fazer todo o restante, pra gente poder continuar, pra não tá sendo repetitiva, né? Apesar disso, gente, esse aqui, ó, a pessoa que ilustrou esqueceu dos risquinhos, gente. Se a gente quiser, pode fazer também os risquinhos com a caneta. Aqui eu vou estar fazendo tudo dessa cor, gente. Então, agora com o outro verde intermediário, ó, vou estar... O verde claro, eu posso estar passando lá em cima de tudo, né? Não preciso estar passando somente em cima do... Do que não foi colorido, aí é com vocês. Ou vocês podem vir só aqui, ó, entrar um pouquinho e passar o lápis, ou passar em cima de tudo. Passando em cima de tudo, já modifico um pouco aquela parte ali, aonde eu já usei o outro lápis, tá? Aí são preferências pessoais. Passar em cima de tudo, ou só mesmo num pedacinho ali, aonde terminou o colorido anterior. Vai ficar assim. Eu não vou colocar mais nenhuma cor nessas folhas, elas vão ficar todas nessa tonalidade mesmo. Vou estar fazendo tudo por volta aí e já volto com vocês. Bom, gente, as folhas já ficaram devidamente... É... Pintadas, né? Agora eu vou estar fazendo essa beiradinha aqui da pedra e esse desenho do tapete, tá? Esse aqui é um ocre, né? É uma cor aí bem amarelada, né? Então, eu decidi não usar metálico aqui, tá? Poderia, sim, poderia estar usando metálico, mas eu decidi não estar utilizando, tá? E essa parte aqui também eu vou estar utilizando essa cor, tá? E o lápis não está com a ponta muito fina, tá? Tá uma ponta irregular. Não está grossa, mas também não está fininha. Tá tão longe, né, gente? Vocês nem estão vendo o que eu estou fazendo. Agora estão, né, gente? Então, esse aqui é o tapete. E eu vou estar prosseguindo aqui, gente. E voltando com vocês daqui a pouco pra gente prosseguir aí em outro... em outra cor, né? Em outro lápis aí. Tá? Bom, detalhes do tapete aqui devidamente feito. Eu vou pintar aqui essa pedra aqui. É o que eu vou fazer mais rápido, né? Deixa eu ver, tá? Eu vou conferindo se a câmera está ligada, gente, porque estou cansada de cortar vídeo aí hoje. Vivo fazendo isso, né, gente? E vivo também fazendo as coisas fora da câmera. Penso que eu tô focada, não tô. Esses anos todos, gente, eu ainda não me acostumei com isso. Pode, esqueço de olhar. Cadê aquele lápis? Eu acho que... está aqui devidamente limpo. Vamos passar aqui que a gente dá uma harmonizada nessa cor. Não deixa ela, assim, muito esfarelada. Pronto. Eu acho que tá bom essa parte aí. Tá bom, gente. Eu vou limpar a minha ponta aqui pra depois que eu for usar eu não ter problema passar a cor em outra coisa. Isso é importante. Eu tô na dúvida de entre essas duas cores aqui pro tapete. Gente, se é escura ou se é clara. Acho que eu vou usar a clara, sabe? É, não... não tinha decidido. Eu deixei até as duas ali pra escolher qual passar. Tem hora que a gente fica na dúvida, gente. quando a gente vê um tutorial e a gente acompanha ali um tutorial ou quando a gente olha pra uma imagem a gente vê ali como ficou até dá pra gente ter uma noção de qual vamos usar, né? Mas quando a gente não tá olhando pra nada a gente tá fazendo de cabeça eu tô focando focando nada aí, gente. Ai, tá difícil aqui, gente. É porque tem pedestal aqui do... o tapete. Gente, esse cachorro lá tem demais, nossa. Eu achava que a minha outra cadelinha latia muito, nossa. Nossa, esse daqui lá tem muita coisa. Latia passa a gente na rua, não late se tá tudo muito em silêncio porque eles são barulhentos. São dois, né? Veja, viu, gente. Ó, esse tapete ele vai ficar esse tipo granuloso mas no tapete eu não vou alisar. tá? Visto que isso aqui é um tapete Oxe, gente. Como eu falei visto isso aqui ser um tapete não vai ter problema porque tapete às vezes ele é meio fofinho tem uns pelinhos meio ressaltados, né? então eu não preciso que o tapete fique lisinho ele pode ficar com textura, gente. Aí vai ficar assim, tá? vai ficar com textura que é da minha preferência mas se vocês preferem o colorido aí fique bem lisinho então vocês escolham outro lápis que esse aqui não deixa, tá? ou então vocês passam o pincel com água pra deixar lisinho ou vocês usem um lápis que não seja esse ou passe o blender, né? e eu passei ali na pedra a pedra eu queria ele bem lisinho vocês tem reparado que hoje eu tô assim hoje não, né? é, ultimamente, né? eu tô fazendo um colorido largo lá um pedaço passo por outro tô assim, gente ultimamente eu ando assim não tô me fixando é... comecei aqui, vou até o final é, tô assim não tô... tô definindo muito, não tô pulando de galho em galho gente, eu vou fazer toda essa parte do tapete mais esse pedaço esse penduricalho aqui também vai ser também da mesma cor bom, gente tapete devidamente colorido que ainda tinha um pedaço aqui ou são dois tapetes não sei com esse azul aqui mais escuro eu vou tá fazendo essa parte aqui, gente e eu não sabia o que colocar aqui resolvi colocar esse mais escuro, gente aí, como se é uma pedra e vai ficar assim porque o papel parece, né? liso passa a mão parece liso mas quando você colore, gente ele fica com uma certa textura então pra isso eu vou tá passando cadê o blender, gente vou passar o blender aí a gente tira todo esse branquinho aí do papel tá isso aí embate uma mesa aqui pra não ter perigo já vou também passar esse rosa aqui na boca já com a boca bem rosona se precisar também passar o blender a gente passa pra deixar mais mais lisinho aí e é isso, gente ó vamos passar vamos passar aqui vai ficar melhor se vocês por acaso estiverem escutando um barulho rir é dos meus gatos lá em cima, tá? estão brincando fica arranhando na porta e eu vou passar esse verde aqui o médio aqui no olho dela tá? acredito que esse verde aqui não vai criar textura não, gente mas cria textura também o olho sempre tem umas coisas aí assim diferentes então a gente já já não vai se importar com isso, não tá? o brinco também eu vou estar usando esse lápis aqui, ó pra deixar ele como se fosse opa hoje eu tô demais, gente vou passar esse aqui, ó pra fazer como se fosse dourado como eu disse que hoje eu não estou usando dourado, gente é como se ela tivesse com um brinco de ouro tá? mas só que tu é nada ofuscante não tá? não tem nada de brilho ofuscante aqui nesse colorido isso aqui também faz parte do brinco e é tudo uma cor só a gente não vai tá decorando aí com outra cor tá? isso temos esse negocinho do cabelo dela aí também e eu vou estar fazendo isso de vermelho eu faço de roxinho deixa eu ver se é roxinho aqui é, vou fazer de roxinho, gente fazer de roxinho, fazer de vermelho mas eu vou fazer de roxinho precisar colocar passar blender, gente passa o blender pra poder dar uma arrumada então tudo que é pra usar lápis eu estou usando lápis poderia estar usando o giz aqui ou sim, claro aqui com certeza poderia porque acho que não teria nenhum problema não borraria nada, né? mas a pessoa prefere onde que está o blender tá limpo ó a pessoa prefere usar lápis, tá? então a gente faz um colorido misto, gente partes onde a gente quer fazer mais rápido tem que estar tendo aquele cuidadinho pra não borrar por fora e tudo mais deixa eu ver aqui então esse lápis aqui já deixou uns umas pataquinhas aí, gente então é vocês veem como é a coisa? bom então agora propriamente dito a gente vai passar pro nosso colorido eu vou estar usando esse aqui pra fazer a nossa pele eu vou estar passando aqui no ombro dela aqui nessa parte não é uma cor muito forte tá? é uma cor bem bem clarinha tô procurando passar o lápis aqui com uma certa pressão tentando segurar bem embaixo porque se não quebra, tá gente? isso aqui é giz de cera e giz de cera com muita pressão né? se estiver segurando lá na metade vai quebrar eu preciso dar a cor máxima aqui nesse giz porque ele é muito desbotadinho e foi esse que eu resolvi usar eu não quis usar giz gel tá? e esse lá esse giz de cera aqui no caso não precisa de passar mais nada tá? isso aqui também é o ombro dela né? é isso aqui também é o ombro dela gente então ó a gente também vai estar passando esse aqui e aqui tem uma cor bem clarinha tá? eu vou estar terminando o rosto e o braço dela e a gente volta pele terminada o braço o rosto né? ah, fiz aqui ó a sobrancelha dela esse cabelinho esse fiapinho de amarelo tá? eu vou usar aqui um pedaço que quebrou tá? e vou ver se alguns detalhes eu uso aqui esse laranja tá? vou até usar de uma vez o laranja deixa eu ver aqui ela tá com uma tiara aqui também na cabeça eu não posso me esquecer disso gente não posso me esquecer que ela tá com uma tiara porque aquilo ali não é cabelo dela deixar aqui também em cima o topo aqui mais escuro não muito ai meu Deus ali é a tiara só um pouquinho aqui só um tiquinho aqui também bem pouquinho deixa eu ver aqui a gente vai no mesmo esquema que o lápis de cor gente não tem muito o que faz o que não faz como faz a gente sempre usa o mesmo a mesma a ideia do lápis de cor deixa eu fazer aqui essa parte aqui um só aqui aqui também escureceu por causa da da chuchinha do cabelo e vou tacar deixa eu ver essa parte aqui que fica encostada no rosto dela aqui dentro da essa parte aqui eu vou passar o amarelo isso aqui é o ombro dela volta aqui do brinco essa parte aqui agora eu vou passar o amarelo em tudo gente ó tá passando o amarelo não esquecer da tiara tem que ver que cor que eu vou passar aí gente ó com essa própria cor que eu tô passando aqui ó eu vou acertando aquela dali ela vai ficar com o cabelo douraço gente douraço gente esse giz aqui rende 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 muito gente eu já fiz vários coloridos com ele vários mesmo e eles estão aí quase que intactos gente gasta muito pouco muito pouco mesmo vira e mexe eu estou usando ele pra colorir algum desenho esse livro aqui então eu prefiro fazer com giz de cera porque os desenhos são enormes tá então é demorado fazer com lápis de cor tá com certeza beleza é bem é bem demorado porque o giz aqui tem a ponta grossa e a gente leva um certo tempinho fazendo imagina aqui só dá mesmo pra ou tá aquarelando ou tá usando giz pastel seco ou giz de cera ou giz oleoso tá não dá pra tá utilizando lápis comum gente eu não tenho paciência pra usar lápis comum aqui não eu vou continuar aqui colorido já volto com vocês pra gente terminar ali a tiara tá bom gente ó o cabelo ficou pronto agora com esse verde aqui eu vou tá fazendo essa essa faixa e vou tá fazendo a roupa dela lá embaixo tá tá 1, 2, 1 mesmo sendo com giz de cera não é tão rapidinho assim, tá? agora, essa parte aqui do vestido dela eu vou tá fazendo com esse aqui deixa aquela parte ali, gente, pra fazer com com o lápis aquele detalhe ali aqui também, essa parte é do ela tá com uma coisa transparente, né? um véuzinho aí então eu vou tá fazendo com outra coisa eu vou tá passando esse aqui, ó o lápis dá pra fazer esse detalhe eu vou tá fazendo isso no vestido aqui também nesse véuzinho, mas aqui eu vou tá passando de leve, gente bem de leve bem de leve mesmo tô pensando em aquarelar isso aqui, gente e ficou faltado o pedaço do braço dela aqui, gente então, deixa eu acabar de passar isso aqui bem de leve e a gente aquarela e eu faço aqui o braço, tá? é isso gente, por incrível que pareça aquele meu pincel com água eu não encontrei então, o que eu tô fazendo? tô pintando com pincel e água botei eu já tinha água aqui daquele vídeo fiz esses dias e aproveitei e tô aquarelando aqui como eu quero isso aqui bem tão diferente passei pouquíssimo lápis de cor, tá? pouquíssimo mesmo eu tiro a água praticamente toda do pincel, gente ó tô tirando mesmo tô deixando água nenhuma então, eu aquarelando, gente tá vendo? ele vai ficar mais transparente porque já que eu botei bem pouquinha tinta no lápis, né? tinta aquarela não vai ficar assim bem discretinho como se tivesse aparecendo no braço dela ali, tá? e é isso, gente estamos aqui com o colorido terminado não falei mais nada eu acho que eu não esqueci de nada também, né? esqueci esqueci aqui, ó a menina sempre esquece de uns pedacinhos aqui é isso, gente agora sim o barulho da cadeira, gente colorido terminado ó, ficou assim tá? espero que vocês tenham gostado né? principalmente a Fanny Librito que me pediu um colorido nesse livro gente obrigado por assistir nos vemos nos comentários e nos próximos vídeos tchau, tchau